E aí galera, beleza? Aqui que eu falo o Godosh galera, vamos para mais um vídeo aqui. Dessa vez aí chegou mais uma caixa aqui em casa, como vocês estão vendo aí, é uma caixa bem pequena. Não sei se vocês vão saber mais ou menos o que é. Então aí é mais um periférico aí para o nosso PC Game, né? Como vocês sabem aí, como eu falei já nos outros vídeos aí, eu comprei um PC Game. Para quem não viu aí, tem aí no canal aí. E vou deixar o link também na descrição do vídeo, beleza? Dessa vez aí a gente vai abrir essa caixa aqui e vou compartilhar esse momento mais uma vez com vocês, beleza? Se você for novo aí, seja bem-vindo aí. Se não for inscrito aí, se inscreva aí no nosso canal. E vamos para mais um vídeo aqui, que é abrindo mais uma caixa aqui do nosso periférico aí do nosso PC Game, beleza? E dessa vez aí eu vou mostrar para vocês o nosso novo mouse aí, o mouse Game aí que eu comprei para o nosso PC e aqui para o nosso canal também, né? Então vamos que vamos. Comprei no Mercado Livre mais uma vez aí. Então vamos abrir ele aqui. Eu estou aqui com a minha tesoura, como vocês estão vendo aí, bem amolada, hein? Então eu vou tentar abrir aqui do lado aqui. Tentar não cortar a caixa de dentro. Tá bem lacrado esse. Quase corta a caixa. Deixa eu pôr minha tesoura para cá. Esse mouse aqui, ele é bem bonito, hein? Vocês estão vendo aí na caixa aí, ó. O design dele é show de bola, hein? Vou tentar abrir aqui a caixinha. Aqui eu não quero rasgar essa caixa. Tá bem fechada. Vamos quebra esse trem. Acho que é aqui, ó. Vou desmontar ela, que eu quero ver se eu não consigo abrir ela agora. Tá bem lacrado aqui dentro, cara. Deu trabalho aí para tirar. Tem aqui um manualzinho. Tem mais nada dentro da caixa. Tá tudo... Pra ter tudo que tem dentro da caixa. Colocar a caixa aí. Que é tipo um manualzinho, ó. Eu acho que é um manual, né? Sim, um manual, sim, ó. Um grandão. Esse manualzinho aqui. Esse aqui é o nosso teclado. O nosso teclado. É o nosso mouse. Deixa eu mostrar aqui perto da câmera. Pra você ver. Você vê, ele parece uma joaninha, né? Bem da hora, cara. Se eu usei aqui, ó. Tem uns botão aqui em cima. Tem uns botão aqui do lado também. Mais outro aqui. Como vocês estão vendo aí, as minhas coisas aqui é tudo preto e vermelho. Esse mouse aqui é bem bom mesmo, ó. E vem até um... O cabo dele é USB. Acho que dá mais ou menos uns... Dois metros, cara. Só de cabo aqui. Ele é USB aqui, ó. Vocês vêem aí, ele é bem resistente. O cabo dele é bem grosso, ó. É revestido aí com... Pra esquecer, dá... Não sei se vai dar pra você ver aí. A câmera não quer focar. Então, ele é bem da hora mesmo. A marca dele é uma marca estranha aqui. É Dragon. Essa marca aqui eu nunca vi, mas ele é bem da hora mesmo, hein. Não é muito baratinho, não. Igual esses mouse paraguai que tem por aí. Ele é top mesmo, esse aqui. Então, galera. Você vir aí, o vídeo de hoje foi esse aí. A gente mostrando mais um periférico aqui do nosso PC Game. Então, se você gostou aí, deixa aquele like aí. Se não for inscrito, aí se inscreve aí no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu. E falou, galera. Até mais. Deixa aquele like, hein. Não esquece. E aí E aí E aí